Direitos políticos na Constituição Federal de 1988 Os direitos políticos são essenciais para a concretização da democracia, uma vez que garantem a participação dos cidadãos na vida política do país. A Constituição Federal de 1988 do Brasil assegura esses direitos como fundamentais, estabelecendo mecanismos que permitem aos cidadãos influenciar diretamente na escolha de seus representantes e na elaboração das políticas públicas. Os direitos políticos podem ser divididos em dois grandes grupos. O direito de votar, direito de sufrágio, e o direito de ser votado, direito de candidatura. O direito de votar é universal e igualitário, permitindo que todos os cidadãos maiores de 16 anos possam participar das eleições, sejam elas municipais, estaduais ou federais. A obrigatoriedade do voto para os cidadãos entre 18 e 70 anos é uma característica marcante do sistema político brasileiro enquanto para os maiores de 70 anos e para os jovens entre 16 e 18 anos o voto é facultativo. Para exercer o direito de votar, o cidadão deve estar em pleno gozo de seus direitos políticos, ou seja, não pode estar suspenso ou privado desses direitos. A privação dos direitos políticos pode ocorrer em casos de condenação criminal definitiva, em situações de improbidade administrativa que causem danos ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, entre outros motivos. A suspensão dos direitos políticos impede o cidadão de votar e ser votado, além de exercer outros direitos cívicos. O direito de ser votado, ou direito de candidatura, também possui requisitos específicos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Para se candidatar a um cargo eletivo, o cidadão deve estar filiado a um partido político, ter domicílio eleitoral na circunscrição do pleito e estar quitte com a justiça eleitoral. Além disso, existem requisitos de idade mínima para cada cargo. Os direitos políticos são garantidos pela Constituição Federal de 1988 de forma a promover a igualdade e a participação de todos os cidadãos no processo democrático. Para isso, o Brasil adota o sistema eleitoral proporcional para a escolha de deputados e vereadores e o sistema majoritário para a escolha de presidente, governadores e senadores. No sistema proporcional, as vagas são distribuídas de acordo com a proporção de votos omitidos por cada partido ou coligação, o que permite uma representação mais fiel da vontade popular. No sistema majoritário, é eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, no caso de eleições para presidente e governadores, ou a maioria simples, no caso de senadores e prefeitos. A Constituição Federal de 1988 também prevê a participação direta dos cidadãos na administração pública por meio de instrumentos como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. O plebiscito é uma consulta prévia aos eleitores sobre questões de grande relevância nacional, estadual ou municipal. O referendo, por sua vez, é uma consulta posterior à aprovação de uma lei ou ato administrativo, permitindo que a população confirme ou rejeite a medida. A iniciativa popular permite que os cidadãos apresentem projetos de lei ao Congresso Nacional, desde que atendam aos requisitos de número de assinaturas e distribuição geográfica. A promoção dos direitos políticos também passa pela garantia da liberdade partidária. A Constituição Federal de 1988 assegura a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, desde que observem os princípios democráticos e respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Os partidos políticos desempenham um papel crucial na organização e na representação dos interesses dos cidadãos, sendo responsáveis por apresentar candidatos às eleições e formular propostas de políticas públicas. Além disso, a Constituição Federal de 1988 estabelece normas de proteção aos direitos políticos, vedando práticas que possam comprometer a liberdade de voto, como a coação, a compra de votos e o uso indevido dos meios de comunicação e do poder econômico. A justiça eleitoral tem um papel fundamental na fiscalização e no julgamento das infrações eleitorais, garantindo a lisura e a transparência dos processos eleitorais. Os direitos políticos também são garantidos por meio de uma série de disposições que promovem a igualdade de condições para todos os candidatos. A Constituição Federal de 1988 prevê normas para a distribuição do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, o financiamento das campanhas eleitorais e a prestação de contas dos gastos de campanha. Essas medidas visam garantir que todos os candidatos tenham as mesmas oportunidades de apresentar suas propostas ao eleitorado, evitando a desigualdade de condições que poderia comprometer a legitimidade do processo eleitoral. A proteção dos direitos políticos inclui ainda a possibilidade de impugnação de candidaturas. Os cidadãos podem questionar a elegibilidade de candidatos que não atendam aos requisitos legais, como aqueles que possuem condenações criminais ou foram caçados por improbidade administrativa. A impugnação é um instrumento importante para assegurar a moralidade e a probidade na vida pública. Os direitos políticos também são fortalecidos pela promoção da participação das minorias e da representação proporcional. A Constituição Federal de 1988 e as leis eleitorais estabelecem cotas para a candidatura de mulheres, por exemplo, garantindo que pelo menos 30% das candidaturas de cada partido ou coligação sejam preenchidas por um gênero. Essa medida visa corrigir a subrepresentação feminina nos cargos eletivos e promover uma maior diversidade na política. Outro aspecto relevante é a educação política. A Constituição Federal de 1988 e as políticas públicas incentivam a formação política dos cidadãos, promovendo a conscientização sobre a importância do voto e a participação ativa na vida política do país. Programas de educação política e campanhas de conscientização são fundamentais para fortalecer a democracia e garantir que os cidadãos exerçam seus direitos políticos de forma informada e responsável. Em resumo, os direitos políticos previstos na Constituição Federal de 1988 são pilares fundamentais da democracia brasileira. Eles asseguram a participação dos cidadãos na escolha de seus representantes e na formulação das políticas públicas, promovendo a igualdade, a transparência e a justiça. A proteção e a promoção desses direitos são essenciais para o fortalecimento da democracia e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A constante vigilância e o aprimoramento das instituições e dos processos eleitorais são indispensáveis para garantir que esses direitos sejam efetivamente respeitados e exercidos por todos os cidadãos. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!